Olá, seja bem-vindo ao seu canal de eventos. Murilo Sola, mais uma vez aqui com você, com muito prazer. Hoje eu quero trazer o significado da expressão catering. O que é catering em eventos? Catering nada mais é do que um termo que vem do inglês que define o serviço de alimentação e bebidas em eventos. O famoso AB, A de alimentação e B de bebidas. Então a gente pode afirmar que catering, as empresas que prestam serviço, são as empresas de buffet. Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Dá um like, inscreva-se aqui no canal. Não deixe também de conferir o descritivo do vídeo logo abaixo, onde a gente disponibiliza uma série de conteúdos para que você possa e continue se desenvolvendo como profissional de eventos. Até mais e sucesso em seus eventos!